Veja, por exemplo, a mensagem da FT Sementes Olhos Materiais, do Sr. Francisco Terazala, no ar. A cada dia de campo que você participa, sempre tem os agricultores que querem isso, pedem aquilo para você, né? E você se sente na responsabilidade de encontrar essa resposta para ele. E isso tem um preço, tem um trabalho, tem horas de trabalho, tem horas de dedicação. Eu sempre falo, se você tiver 100 coisas a serem feitas e uma te der rendimento, já pagou todo o serviço. O trabalho de melhoramento não é só com a planta, é com pessoas também. Então, eu acho que o filho está melhor que o pai. Está muito melhor preparado, vai ter muito mais tempo de trabalho. Então, está bem melhor. Então, essa soma, eu acho, de vontade de trabalho, vai fazer com que a FT volte aquilo que era, vamos dizer, antes do ano 2000, que era líder de mercado. Poucas empresas têm a satisfação de estar trabalhando há tanto tempo no mercado, acompanhar a evolução da soja desde o início de poucas áreas que eram encontradas no Rio Grande do Sul somente. E acompanhar toda a expansão, participar ativamente com a cristalina da expansão para o cerrado. Vê a cristalina plantada em toda, desde a Argentina até a América Central, Nicarágua, Guatemala. E nesse momento agora, participando das expansões para as regiões mais ao norte do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.